TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro gente, com superioridade numérica ou quando você ganha o duelo um pra um, você ganha o duelo individual e você é feliz na finalização, você consegue vencer. E hoje aconteceu isso em pelo menos quatro vezes que aconteceram os gols. As outras oportunidades nós criamos, mas não conseguimos finalizar a bola atravessada na frente do gol. Então, assim, os jogadores hoje nós tivemos uma noite feliz. Mas a gente sabe ainda que em alguns momentos o nosso goleiro fez grandes defesas. Então o Maurício hoje também pegou bolas difíceis, que se a bola entra complicaria e motivaria o adversário a buscar o empate. Então eu acho que tivemos bem, tanto na defesa como no ataque, o meio campo soube criar. Então, em todos os setores tivemos uma grande atuação hoje. Ô Wagner, na próxima fase você vai enfrentar Santos ou América de Natal? Não tem ainda esse adversário, mas o Santos que, claro, é o favorito pra vaga, o Santos perdeu. Hoje foi eliminado da Copa Sul-Americana. Na verdade empatou e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Isso muda alguma coisa? Isso favorece vocês? Ou dificulta, na verdade, se o Santos confirmar a classificação diante da América de Natal? Olha, eu acho que nós temos que pensar no nosso jogo, o desenvolvimento do nosso modelo de jogo. Então, a gente vem trabalhando muito pra melhorar em todos os sentidos. A gente quer melhorar cada dia. E é claro que um adversário forte impõe dificuldades maiores. mas é buscar valorizar a nossa vitória de hoje e melhorar o nosso, principalmente o nosso, continuar na busca da melhoria no desenvolvimento. Tem muito jogador ainda com muito potencial pra ser desenvolvido, pra poder melhorar adquirir mais confiança. E essa vitória de 4 a 0 nos dá isso e faz com que todo mundo entenda que a gente tá no caminho certo. O papel dele no treinador é esse também, né? Com certeza. A gente tem no nosso elenco um grupo muito bom de homens honrados que querem fazer história com a camisa do Atlético Goianiense. E o nosso papel é um papel chato, né? De estar cobrando, de estar exigindo sempre melhor. Mas é que eu peço pro meu jogador. Hoje eu quero ser melhor que eu fui ontem, mas amanhã eu quero ser melhor que eu sou hoje. Então é buscar isso ininterruptamente, mesmo com as vitórias, mesmo com boas atuações. A gente sempre vai estar buscando a melhoria, não só na performance, mas também individualmente falando. Matheusinho fez a diferença nessa goleada e a classificação do Atlético pra próxima fase da Copa do Brasil na sua visão, Wagner? Eu até falei pro Matheus aqui, eu falei, Matheus, tava difícil até pra substituir, todo mundo jogando super bem, Jorginho bem, você bem, o Pedro Raul muito bem. Então, fica até difícil. Mas ele fez um grande jogo, o Jorginho fez um grande jogo. O Matheus acertou um chute espetacular, ocupou bem os espaços, fechou a linha de passe, ganhou o duelo individual. O Matheus tá de parabéns, tá melhorando cada vez mais, tá cada vez mais adquirindo confiança. Isso nos deixa satisfeitos e principalmente com relação à performance individual. Eu sempre falo que quando o coletivo vai bem, o individual aparece. E eles estão de parabéns, todo mundo buscando se superar, não só na parte tática, mas tecnicamente, falando fisicamente, estão de parabéns. E o Matheus, sem dúvida, que vai nos ajudar muito. E fica a expectativa para uma possível prorrogação de contrato do Matheusinho até o final da temporada, já que o principal objetivo do Atlético é voltar pra elite do futebol brasileiro? Ah, eu já tinha falado antes, ó, faz contrato. Mas a gente sabe que ele é um grande atleta e faz tempo que eu queria trazê-lo pro meu time e consegui dessa vez. Então, com certeza, vai nos dar muita alegria. Wagner, você acha que ganhou um pouco mais de qualidade e um atacante mais qualificado com mais uma boa atuação do Pedro Raul? Com certeza, o Pedro fez uma grande atuação. Ele fez mais dois gols. Eu sempre falo, atacante tem que atacar a bola, tem que antecipar, tem que ir de encontro. E ele tem uma envergadura muito boa, tem uma biotipia muito boa, a característica dele de presença, de dominar, girar e bater. E eu sempre falo pra ele, olha, ataca a bola que você vai fazer muito gol. Então, hoje está de parabéns, fez dois gols e isso nos deixa muito animados. O teu time precisava de uma atuação assim, né? De um resultado como esse fora de casa. Eu acho que todos os times querem vencer, né? Então, a gente está sempre buscando melhorar. Beleza, agora é pensar virar cháu e pensar no Goiânia. Não, vamos comemorar hoje ainda, né? Hoje, pelo menos hoje, é voltar pro hotel, dar uma descansada, amanhã a gente já viaja e a partir do momento que chegar em Goiânia, já vamos pensar no Goiânia.